Quer abrir uma conta pro seu filho ou pra sua filha menor de idade? Pois é, muita gente me pergunta sobre esse tema e pouco se fala sobre os problemas que isso pode acarretar. Pois é, porque a gente só pensa no benefício, a gente se emociona, mas eu vou falar pra você que sim, existem alguns problemas que os pais deveriam se importar antes de abrir conta pra menor de idade. Não vou te enrolar muito e vou começar te contando o primeiro problema, que é o risco de crise. Pelo seguinte, você que é maior de idade já tem uma certa maturidade pra lidar aí com problemas como golpes, fraudes, investimentos errados. E o menor de idade pode não ter essa mesma capacidade que você. Então quando você dá na mão de uma criança um aplicativo de banco, sabendo que essa criança pode daqui a pouco encontrar num tutorial aí em algum fórum obscuro da internet, algumas coisas do tipo, olha, se você baixar isso aqui, clicar naquilo ali, colocar tal informação no seu aplicativo, ou se você passar sua senha aqui nesse site, você vai ganhar tal benefício. Então esse é um risco muito grande que você corre quando você dá na mão de uma criança a possibilidade dela ter um aplicativo financeiro. É lógico que você vai poder vigiar, mas às vezes os pais negligenciam isso. Então é uma porta que a gente abre, que se a gente não vigiar, pode ser que o golpista entre por essa porta e principalmente acabe prejudicando uma criança, que com certeza você, na qualidade de pai ou de mãe, é a figura que você mais ama na sua vida, que é seu filho e sua filha, os seus filhos e suas filhas, enfim. Então preste atenção nisso, porque existe esse risco pra adultos, porque eu tô o tempo todo falando sobre golpes que acontecem na internet. Imagine quando é uma criança que é a dona da conta o tanto que essa criança não pode se expor a perigo. Presta atenção nisso daí. Segundo problema, que eu considero talvez um dos mais graves, que é o estímulo ao consumismo. E eu não tô fazendo aqui críticas ideológicas não. Eu quero que você me conte nos comentários se eu tô errado ou não, se eu tiver errado você conta aí pra mim pra gente trocar essa ideia. Mas olha só, quando a gente era jovem, não tinha muito acesso a essas tecnologias de hoje, não é? Quando você ia fazer uma compra, você tinha que pagar em dinheiro de papel, muitas vezes. Você lembra quando seu pai ou sua mãe te pedia pra ir na padaria buscar pão? Aí você pegava uma parte do troco e pedia pra comprar bala? Você lembra disso? Aconteceu comigo, aconteceu com você, enfim, isso é uma coisa que acontecia. Então, quando você tá com dinheiro de papel na mão ou com a moeda na mão, a sensação do gasto é uma. O seu cérebro percebe. Mas quando a gente gasta o dinheiro que a gente não tá vendo, é um dinheiro virtual, porque ele só existe ali na tela do seu celular. Você não tá apalpando o dinheiro, você não tá visualizando a quantidade de dinheiro. É só um número. Não importa se é 100 ou se é 300. Pro seu cérebro é a mesma coisa. Enquanto que se você tivesse três notas de 100 e uma nota de 100, o seu cérebro perceberia muito mais valor nas três notas de 100. Quando você coloca o seu filho num ambiente onde ele só enxerga o dinheiro pelo viés virtual, ele não tem essa experiência que nós tínhamos de pegar o troco e comprar bala, de enxergar o dinheiro, de valorizar a nota ou a moeda, principalmente pelos valores dela, o seu filho vai crescer com o cérebro condicionado a não perceber o quanto ele está gastando dinheiro. Porque quando a gente não vê o dinheiro indo embora, quando a gente só gasta o dinheiro virtual, o nosso cérebro não ativa aquela área que nos dá a sensação de, poxa, estou gastando demais. Só ativa aquela área do prazer pela compra, que depois se torna arrependimento. Então, cuidado, porque quando você insere a sua criança nessa realidade, você está deixando de dar a essa criança a mesma oportunidade que nós tivemos de entender o valor do dinheiro. Então, o risco do consumismo começa aí, quando o jovem não percebe o dinheiro indo embora. E é exatamente isso que acontece quando a gente paga por PIX ou por débito, que são as possibilidades de pagamento que uma conta para menor de idade possui. Se você não concorda com o que eu estou falando, comenta aí. Troca esse débito, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu estou aqui para tentar ajudar. Falando em tentar ajudar, se você tem FGTS parado, se você já trabalhou com carteira assinada, provavelmente você tem um dinheiro parado aí que talvez você nem saiba que ele está desvalorizando. Então, eu vou deixar na descrição o link do WhatsApp do pessoal da Cloud Express, que é uma das melhores empresas para lidar com FGTS, e você pode resgatar esse dinheiro em poucos minutos. Daqui a pouquinho o dinheiro pode estar na sua conta. Então, se você está precisando de grana, fala com o pessoal da Cloud Express, porque se você tem FGTS, esse dinheiro vai para o seu bolso. Daqui a pouquinho já vai estar pingando aí na sua conta. Terceiro problema que eu destaco aqui é a dependência da tecnologia. Porque hoje, os adolescentes já são dependentes para muitas coisas, né? Para socialização, para diversão, para entretenimento, para estudo. Tudo envolve a tecnologia. E até certo ponto, isso parece muito bom, mas até certo ponto, né? Porque passando dali, começa a se tornar um vício, começa a se tornar uma dependência que não é tão interessante do ponto de vista pedagógico, né? Aí você começa a ver que seu filho passa tempo demais no celular, ele começa a se tornar quase um robô. Já viu aquelas crianças que estão em ambientes públicos? Às vezes estão passeando no shopping, às vezes estão num casamento, sei lá, e estão com fone de ouvido? Porque a criança não consegue viver mais a sociedade. Ela precisa estar inserida ali naquele universo virtual digital que ela tem dentro do smartphone. Então, quando a gente dá mais essa opção para a criança, que é, além de tudo, todos os artifícios que ela já tem para ficar no smartphone, ela também vai ter o dinheiro dela dentro do smartphone, ou seja, é mais um passo no rumo dessa dependência digital. É claro que não dá para a gente lutar contra o futuro. O futuro é isso. As pessoas vão ter dinheiro cada vez mais de formas digitais. Mas, uma coisa é você fazer isso para um adulto que cresceu num mundo diferente e se adaptou a isso. Outra coisa é a gente falar de uma geração toda que só vai ter acesso ao dinheiro de forma digital e, desde criança, já tem essa dependência digital o tempo todo vendo o celular para resolver tudo, inclusive questões financeiras. Então, mais um problema aí que eu falo para você. Toma cuidado. O quarto ponto vai incomodar muito mais os jovens do que os pais. Ele pode parecer um benefício, e até é um benefício para os pais, às vezes, mas para o jovem isso pode causar problemas, que é a privacidade. Porque quando você dá um dinheiro na mão de um jovem, ele gasta como ele quiser. E se você é um bom pai, uma boa mãe, você dá boas orientações para o seu filho. Se o seu filho tem boas relações sociais, não convive com gente que não deve, né? Porque, infelizmente, existem pessoas e pessoas, você está tranquilo. Mas quando você dá para o seu filho um dinheiro num aplicativo, ele sabe que você está vigiando o que ele está comprando. Isso pode ter um efeito psicológico negativo na cabeça dessa pessoa, que pensa, poxa, eu não sou potente, eu não tenho liberdade, eu não tenho autonomia. Tudo bem, sou menor de idade, o dinheiro é proveniente de uma mesada que eu estou ganhando do meu pai, mas mesmo assim, às vezes, o jovem, ele quer ter a liberdade de comprar o que ele quiser. E se você está vigiando ele, isso acaba tornando a situação um pouco problemática do ponto de vista da privacidade. Então existe o ônus e o bônus, né? Lógico, mais uma vez, é bom você saber vigiar, supervisionar seu filho para saber se ele não está gastando um dinheiro num deve. Óbvio. Mas, por outro lado, se você criou uma pessoa decente, uma pessoa que tem boas orientações, uma pessoa que está encaminhada na vida, às vezes essa pessoa quer comprar alguma coisa que ela não quer que você saiba que ela comprou e não é nada ilegal. Às vezes é uma coisa até banal. Às vezes ele tem vergonha que você saiba que ele está comprando, sei lá, uma revista com pôster de uma banda de K-pop. Às vezes o cara não quer que você saiba que você comprou aquilo. E aí é problema dele, mas ele está se desenvolvendo, está se descobrindo. Deixa rolar. Dá boas orientações, ama seu filho, se importe com ele. Passe tempo de qualidade com ele que os frutos serão colhidos. E, às vezes, a falta de privacidade pode gerar um problema depois de convivência e conflitos que a gente poderia evitar. Por isso, também, toma cuidado com isso daí. O quinto ponto que eu coloco aqui é um pouco problemático, porque nesse momento ele não é um problema, mas pelo movimento de mercado dos bancos digitais, isso pode sim vir a ser um problema muito em breve. E a imprevisibilidade desses bancos digitais quanto a taxas. Porque os bancos começaram surfando numa ideia de que não tem taxa para nada. E, aos poucos, eles foram colocando as mãozinhas de fora e as taxas começaram a surgir. Então, muitos bancos que antes não tinham taxa para nada, começaram a colocar taxa para sacar dinheiro no caixa eletrônico, taxa para manter a conta aberta, taxa para você respirar, enfim. Então, toma cuidado. Hoje, as contas digitais do Nubank, para crianças, para menores de idade, que começam a partir de 10 anos e vão até 17 anos, não tem nenhuma taxa. Não quer dizer que daqui a um ano não tenha nenhuma taxa. E se você acostuma essa criança a usar o dinheiro só dentro desse universo, que é o aplicativo do Nubank, por exemplo, se amanhã ou depois o Nubank inserir taxas, às vezes você nem vai saber, vai começar a comer dinheiro lá da criança, você não vai saber. Ou mesmo que você saiba, às vezes a criança já está tão habituada com aquilo ali, que ela não vai querer sair. E aí você vai ser obrigado a pagar taxa. Então, toma cuidado, porque é imprevisível. Por isso que eu disse. Imprevisibilidade. Pode não acontecer. Hoje não acontece. Mas pelo movimento de mercado eu não duvidaria. Por isso eu trago essas 5 dicas para você pensar antes de abrir a conta para o seu menor de idade num banco digital. Pode ser bom? Pode. Eu vou fazer também um vídeo onde eu coloco 5 pontos positivos. Eu vou deixar o link na descrição. E aí você dá uma olhada aí. Clica nesse vídeo que já está no ar, inclusive, né? Porque enquanto você está vendo esse vídeo, o meu outro vídeo na verdade já está no ar. Clica aí que eu te vejo lá e você vai saber 5 pontos positivos, hein? Clica lá.